Fox K Multimarcas, orgulhosamente apresenta na sua TV no carro, o desafio Memória de Elefante. Tudo bem, David? Olá, Gortoni, tudo bem? Aliás, você vai vir aqui na Fox K Multimarcas, segundo piso do shopping do avião, comprou um carro, olha o presentinho que você ganha. Pode vir buscar aqui, está esperando você aqui na Fox K, com as melhores ofertas. Então, a QR Code está aqui embaixo, pode chamar a Memória de Elefante, que ele sabe todos os preços. Quero ver se sabe o preço do Prisma. Prisma LT 1.0 2013, carro completinho da Portoni, saindo por R$ 39,900. Ó, barato, barato, a QR Code está aqui embaixo, já chamamos Memória, agora tem um Golf. Ah, esse aqui é o sonho de todo jovem, né? Todo mundo já sonhou com o Golf, esse aqui é o 2014, automático, com teto solar. Esse carro vou fazer para você, da TV do carro, R$ 59,900. QR Code está na tela, fala aqui com Memória de Elefante, e eu quero saber do Cruze, então. Cruze Sport 6, automático, 2014, e esse carro tem preço especial também, tá gente? R$ 59,900. Está vendo o preço especial, está aqui na Fox K Multimarcas, próximo. Ah, esse carro aqui é novinho, estoque, ó. Esse aqui chegou ontem. Onix 2022, automático, interior desse carro, impecável, gente. Vou fazer esse carro R$ 86,900. E eu quero saber, então, quem era, qual o nome do último dono desse carro? Ah, esse carro eu comprei na concessionária, ele é o único dono, mas eu não lembro o nome dele. Bora mais ou menos hoje, hein? Para a gente fechar, então. Virtus Highline, versão top de linha do carro, tá gente? 2020, esse carro aqui, R$ 85,900. R$ 85,900, o que você está esperando? Vem aqui para a Fox K Multimarcas, vem falar com Memória de Elefante. Fox K Multimarcas! O seu próximo carro está aqui. Seu elefante também.